Pensou em trajes? Pensou em Teva? Nas lojas Teva você encontra a melhor linha de trajes do Brasil. Com qualidade excepcional e caimento perfeito, os trajes Teva se tornaram o primeiro nome na mente dos homens mais elegantes da cidade. E agora com a promoção de trajes Teva ficou ainda mais fácil andar na moda. Passe nas vitrines das lojas Teva e confira. Quem compara preço e qualidade, escolhe os trajes das lojas Teva. O programa Transcendência volta recebendo hoje Vivian Ritter, mestre em Educação e Estudos Culturais e professora em algumas universidades do Brasil. Na verdade, professora em pós-graduações. Falando a respeito da mulher e da formação universitária. Vivian, nessa tua experiência que tu tens em algumas universidades, diferentes universidades, desde o norte do Brasil ao sul, inclusive tu estás no final de semana em Porto Alegre ministrando aulas. E eu te pergunto, tu consegues ver essa mulher que te ouve, que responde as tuas questões, que interage contigo, qual é a vontade que ela tem de aprender? Eu vejo as mulheres bem sedentas em aprender, com conhecimento, muito interessadas em aprender coisas novas. Mulheres que ficaram... Porque o público da pós-graduação vai de 22 anos, normalmente quando se acaba uma universidade, a graduação, até tenho alunas de 55 anos, de 60 anos. O público maior é feminino, porque o curso é Design de Interiores e Iluminação, então tenho uma procura maior pelo público feminino e vejo elas muito interessadas em aprender. Essa troca de experiências culturais, a percepção como cultura também, me interessa muito. Eu tenho bastante interesse em usufruir, em degustar de cada cultura. Inclusive faço o contrário do que tu falaste anteriormente, que é procurar shoppings em outros lugares, outros países, outros estados. Eu sou professora de pós-graduação, é uma única instituição, que chama Ipog, e ela atende 20 capitais. Então ela tem uma sede em 20 capitais. Então eu dou aula desde Belém até Porto Alegre, como foi agora, passando por Vitória, Recife... E tu vê diferenças muito claras? Muito claras, muito claras. Diferenças, mas riquíssimas, ótimas de viver, de aprender. Eu vou a Belém e eu quero experimentar o pato no tucupi. E vou e experimento. Fui a Goiânia, comi pequi, frango com pequi. Então eu vou experimentando e vou degustando cada cultura. E isso faz com que a gente respeite cada vez mais cada cultura. Só que o que eu percebo? É a questão do etnocentrismo. Então as pessoas não conseguem se desprender da sua própria cultura para conseguir vivenciar uma outra cultura. Porque muitas vezes a outra cultura gera um certo estranhamento. Então nós precisamos estar abertos para receber essa nova cultura, essas tradições, o jeito de se alimentar, o jeito de conversar, os sotaques. Tudo isso é riquíssimo, mas se precisa estar indo a esses lugares com esse olhar de querer aprender, agarrar, compreender, vivenciar essas outras culturas. Tu sabes que eu lembrei de Sócrates, né? Ele dizia que ele era cidadão do mundo. E isso talvez nos falte, essa possibilidade de olhar além do nosso campo, além de onde os nossos pés estão pisando. E essa mulher hoje que estuda, que se envolve, o que tu achas que está faltando para ela? Que essencialidade tu citarias entre tantas, talvez, mas alguma coisa assim que tu acha que realmente falta? Para essa mulher eu acho que elas estão no caminho certo. E eu acredito que sim, eu acho que a busca por conhecimento é o caminho, a leitura, o aprendizado, essa questão toda de investigar. Toda pesquisa ela nasce de uma inquietação, então eu vejo que quanto mais inquietas as mulheres estiverem, melhor é. Quanto mais provocadas elas forem, mais elas estão buscando. E tu achas que falta uma provocação? Eu acho que elas são bastante provocadas, né? No sentido assim, de como a mulher se coloca hoje em dia na sociedade. Isso faz com que ela busque. Busque crescer mais, busque se salientar mais na sociedade. Eu acho isso ótimo. Como tu ves essa mulher hoje que muitos cheios de preconceito ficam dizendo que é isto ou aquilo, colocando marcas, colocando sentenças que só violam a própria questão do feminino. Eu digo isso por causa de músicas. É engraçado que estas músicas que avacalham, que destroem a figura do feminino, são muitas vezes cantaroladas, são cantadas, são dançadas por essas mulheres que deveriam repudiar isso. Como tu ves essa inquietação da sociedade com esta mulher nova, esta mulher que está cada vez mais aparente? Tudo que é novo gera um certo estranhamento, né? E principalmente para essa ala mais masculina. Essa nova mulher, essa mulher mais independente, que se posiciona, que aparece mais, que está tomando o seu lugar. Ela incomoda de certa forma. Ela incomoda um pouco a ala masculina, mas até muitas outras mulheres. Existe essa coisa de concorrência. A mulher que sabe mais do que a outra vai acabar tomando a posição da outra, né? E eu vejo que essas mulheres que dançam essas músicas, enfim, no meu entender e o que eu percebo, elas são desprovidas de conhecimento, de saberes. E por isso que isso ainda acaba acontecendo. Tu sabes que no primeiro bloco tu falaste a respeito, tu tocaste Michel Foucault, a questão do poder. E eu te falei sobre a questão do poder e autoridade, e o poder ali por ele é evocado com a questão da verdade. E eu lembrando aqui, considero que a natureza da verdade é excludente. Porque se eu tenho uma verdade e tu não tens, logo tu está excluída da minha verdade. Já ao contrário, o amor, a natureza é includente. Não significa, no entanto, que nós devamos renunciar às nossas verdades, mas a gente precisa humanizá-las com amor. É por isso que o diálogo é tão essencial. E eu vejo essa sociedade esvaziada do diálogo. Por exemplo, tu vais para a academia, existem várias ciências, mas quanto elas dialogam? Quanto elas conversam entre si? Há, parece que uma tentativa, na própria academia e no mundo científico, de estabelecer algumas verdades que não dialogam. Claro que a natureza é excludente. Eu estou dizendo isto, aquilo não vai considerar. Mas existem problemas. Posso citar aqui, por exemplo, a questão do conhecer, da totalidade da verdade. Que na filosofia isso não existe, mas uma verdade mais possível, mais abrangente. A biologia. A biologia não considera e não existe para a biologia a pessoa. A pessoa é inexistente na biologia. Mas, no entanto, a pessoa existe. Eu e tu estamos aqui cheios de interesse, cheios de sonhos, cheios de imaginações, cheios de profundidades e crises, que ninguém consegue constatar, senão nós mesmos. Essa subjetividade extremamente rica. Essas verdades que se acumulam no mundo, a mulher está se mancando, está se tocando, está cada vez mais podendo analisar, influenciar. E este olhar feminino sobre novas verdades, tu achas tão essencial na pós-modernidade? Porque até então só homens ditavam verdades. Eu acho que hoje as mulheres ditam verdades. Se a gente for olhar sem respingos de filosofia, porque senão nós teríamos que entrar nessa questão toda de verdade, de ser desconfiado que é dito como verdade. Eu tenho as minhas verdades, tu tens as tuas. As mulheres têm as verdades delas. Isso me preocupa. Mas o que é mais rico é nós desconfiarmos da verdade, sabermos que isso é importante, essa desconfiança de será que isso é verdade, será que isso não é. Por que isso é dito como verdade? Quem está postando isso como verdadeiro? Que bacana que você está dizendo, mas isso é típico de uma pessoa crítica. Os não críticos são massificados, aceitam tudo. Se alguém disser que a mulher deve fazer isto e aquilo, eles farão. E essa visão que tu está tendo, que é muito clara, é típica a tua, é uma visão crítica. E aí acontece o seguinte, aí chega essa mulher mais crítica, que não sou só eu, tem várias que estão com esse mesmo perfil, chega numa empresa e diz assim, mas por que isso está acontecendo? Por que vocês não vão por este caminho? Todos vão sempre por esse caminho. Por quê? Porque esse é dito como verdadeiro. E se a gente experimentasse um novo? É o medo de experimentar um novo, porque nós não estamos seguros de que o novo pode ser melhor do que aquilo que nós já estamos vivendo. Isso se vê muito em relacionamentos também, relacionamentos frustrados, que o Baumann fala muito sobre isso. As pessoas acabam tendo receio de conhecer o novo. E tu sabes que esta questão do Baumann, tu citas agora também, eu acho que o receio de conhecer o novo, às vezes, nem é necessariamente conhecer um novo que é outro. É. Mas conhecer o novo neste sujeito que tu interage. É sair da zona de conforto, isso é muito difícil. Puxa vida. E na formação acadêmica tu fez isso também? É a mesma coisa. Então, e essa é uma preciosidade dos estudos culturais, que é essa conversação entre as disciplinas, que nós estamos falando agora. Entre as ciências, dentro da academia, eu posso conversar marketing com educação, com design, com arquitetura, ou seja, articular todas essas disciplinas, entende-se? Que isso seja aceito. Tu acha, então, essencial? Que se possa fazer uma tese de doutorado ou uma dissertação de mestrado que case educação com marketing, por exemplo. Tu acha essencial tu ser interdisciplinário nos dias de hoje? Eu acho que se pode ser interdisciplinário nos dias de hoje. Não se precisa ser mais isso ou aquilo, se pode ser isso e aquilo. Que bacana, ser isso e aquilo. Esta mulher que tu vês, ela... O que tu achas que ela precisa? Eu já fiz essa pergunta, mas eu estou aqui insistindo. O que tu vês, assim, uma necessidade da mulher hoje? Deixa eu colocar dessa maneira. Que necessidade é essencial? Já perguntei, eu sei, mas eu faço questão de te incomodar com isso. Eu, como mestre em educação, eu sou defensora dos estudos. Então, eu defendo essa busca por conhecimento, essa busca por estar dentro da academia, buscando cursos, buscando conhecimento, viagens. Eu sou a favor de tudo isso. Eu acho que a mulher não pode ficar acomodada. Ela precisa buscar. Então, eu parabenizo todas, parabenizo todas as minhas alunas, os meus colegas professores, todos que estudam, todos que buscam aprender um pouco mais. Uma simples leitura já se enriquece. Sim. Olha, lembrei agora, estamos chegando ao final do programa, lembrei de Simone de Beauvoir, que, na verdade, foi a grande companheira de um grande filósofo, que eu gostei, gostei muito, gosto muito, já partiu, né? Que foi Jean-Paul Sartre. E eles, existencialistas, tomadores de café, conheciam Paris, cada lugar onde se podia discutir sobre qualquer coisa interessante. Ela dizia que uma nova mulher estava nascendo, mas esta nova mulher não era vista por todas. Mas que bacana essa essencialidade de mulheres críticas, que querem estudar, que querem se aperfeiçoar em tudo, e querem estabelecer nelas mesmas uma radicalidade pelo saber, né? Por coisas que são muito importantes. Te agradeço mais uma vez por ter estado com a gente. E fica a convite para outros programas. Muito obrigada, foi um prazer. O programa Transcendência fica por aqui, tendo recebido hoje a mestre Vivian Ritter, professora em curso de pós-graduação, falando a respeito sobre a formação universitária. Até o próximo. Fique atento ao roteiro da coleta seletiva de Lajeado. Governo de Lajeado. Compromisso com a comunidade. A felicidade e o futuro do seu filho está aqui. Colégio Melinho, número 1 do Enem Vale do Taquari. Matrículas abertas, educação infantil, ensino fundamental e médio, totalmente apostilados. Dê um presente para o seu filho. O futuro. Colégio Melinho, em Lajeado. Fique atento ao roteiro da coleta seletiva.